Sefe Aldeia 30 de Agosto, Sucu Comoro, Antônio da Costa Hateten, nhe halo iniciativa ne, atu prevêne manipulação se comunidade con a bafisa família, tambahanessa em autoridade local, nhe amacatene número, sefe família e a nia aldeia. Antônio da Costa Mosatuir, antes ne, nhe hola ona coordenação o administrador don Alesso anterior, mabesidau, halo consulta o sefe Sucu Comoro con a bafisa família ne. Antônio hatou o lia hirak ne, baziê meni, iene hela fatin comoro dili, sigundane. Ia ha iniciativa hau nia, rasek siramida, metanans ne, sinur sirar e rasek, metanidans ne, naranmos dalaru makerkelaren lamós, o idane mak hau e iniciativa, hau amos falidane mebe, hau mos tinkertu ir khali, hidadadau, tuanen veke sirafan. Reteri anse ne, idane polanku ne, hau sosarasi. Nomos rentan, hau selo. Rental o selo. Selo usa itagot ni osarasi? Hau ni osarasi. Idené hau sosarasi, namoos rentan, mas o selo. Lá sony a comunidade do rotuoto enveke yale 30 de agosto lae. Comunidade enveke durante ni sedeu que é tan fisa familiar. Ia parte selo, sefsuco komoro reconhece, mas kenihalona assinatura bafisa familiar ne, maibé banjira la responde hofisa familia original ho si guverno, seilatama iha sistema ministerio estatal no siharuka fila base de suku. Ia tala bele rola iniciativa unilateral, bahira la corresponde hofisa original ne, maibé banjira, sefsuco asinatelo bukira most ne, sala. Tira observação, russi jornalista Ziemeni nota, comunidade Barak Makoncentra, Hamotuk iha sede suku komoro, atutrata fisa familiar, maibé sede suku komoro, lahalo atendimento. Lucrecia Bakun, Dilman Suzete, Ziemeni.